Câmera endoscópica não conecta no celular, não conecta no app, vocês ficam aí tentando e não vai. A gente vai tentar resolver isso aqui, tá bom? Esse aqui é o Motorola, é o Moto G5 Plus. Tô fazendo esse vídeo porque o Wagner deixou aí nos comentários perguntando qual aplicativo que ele usa pra poder usar no Motorola G10. Então, Wagner, vamos lá que eu vou te passar as dicas. Mas não sei se vai funcionar pra você, tá? Mas eu vou tentar te ajudar. Essa câmera aqui, gente, como vocês sabem, pra você conectar ela num celular que não tem entrada tipo C, você tem que pegar essa partezinha daqui e conectar direto aqui, né? Que dessa forma aqui, não assim, porque assim não vai. Então tem que ser assim, beleza? Aí você conectando aqui, ela já acende a luzinha mostrando que tá funcionando. Aqui no caso, ela já tá pedindo, porque eu já baixei o aplicativo, eu já ensinei isso pra vocês no outro vídeo. Aí eu vou clicar aqui em OK. Aqui já era pra ela abrir o aplicativo e funcionar. Mas ela não vai funcionar porque ela não consegue conectar nesse celular aqui. Mas se fosse no Galaxy S20, ela conectaria de boa. Mas aqui nesse aqui ela não vai. Então eu vou clicar aqui, vou clicar em Start e ela não consegue abrir. Tá vendo? Fica dando esse erro aí, ó. Abrir o app novamente e mesmo que eu tente, não vai. Tá bom? Então uma dica pra vocês agora. Eu vou ensinar vocês a baixarem o outro aplicativo e tal. Mas se caso não dê certo, eu aconselho vocês a abrirem a tua câmera, tá? Abrir aqui, pra ver se não tem nenhum fio solto aqui. Eu ensino isso no final desse vídeo. Eu vou deixar o vídeo pra vocês poderem ver. Tá bom? Porque de repente vocês não estão conseguindo conectar. Porque um fio pode estar solto aqui dentro. Então vocês vão olhar pra ver se realmente tá tudo certo. Às vezes também pode ser problema aqui, ó. No conector. Não nesse conector. Mas na hora de encaixar aqui, fica frouxo. Por exemplo, o meu aqui é muito frouxo. Parece que já tá velha a entrada do meu celular. Então isso também eu vou dar uma dica pra vocês daqui a pouco. Primeiro vamos baixar o aplicativo. Bom, vocês vão vir aqui na Play Store. Vocês vão procurar pelo aplicativo... É... Calma aí. O app otg view. No meu caso eu já tenho aqui que eu já tinha deixado preparado. Olha aqui, ó. Vocês vão clicar em baixar. Vou clicar aqui em abrir. Permitir que o app otg view tire fotos? Permitir. Permitir que o app otg view grave áudio? Permitir. Permitir que o app otg view acesse fotos e mídias? Permitir. Beleza. Aqui a gente já permitiu. Tá? Eu vou tirar esse flash que eu acho que vai ficar melhor pra vocês. Aqui a gente já permitiu. E a interface dele é assim. Você vai pegar aqui o cabinho do seu celular e vai enfiar aqui, né? Ó. Pronto. Na mesma hora já acende aqui o LED. E aqui ela pergunta se é com otg view 2 ou se é com a USB câmera, né? Porque eu tenho o aplicativo original dela. Eu vou clicar aqui no otg view. Vou clicar aqui em sempre, que é pra sempre conectar com esse. Aqui você vai clicar em dar start. Tá vendo? Restart câmera. Não foi. Então você vai tirar aqui. Você vai pegar um cabinho desse aqui, o otg. Tá? Eu vou mostrar pra vocês onde vende, qual o valor, que é baratinho. Não se preocupe. E esses aqui vêm até nos celulares da Samsung, antigamente vinha. Então se você tiver um desse em casa, você pode pegar, tá? Que aqui, ó, é a entrada desse pequenininho, igual que a gente tem. Vai fechar aqui, ó, direitinho. Você vai conectar aqui. Já tá aberto aqui, ó. Você vai pegar e vai colocar. Pronto. Aí você vai clicar aqui. E aí, ó. Na mesma hora. Já viu isso, gente? Você viu que incrível? Então é a entrada do meu celular que não aceita essa entrada desse cabo. Então se eu conecto um cabo otg aqui, eu consigo abrir esse aplicativo. Entendeu? Câmera aí, ó. Funcionando de boa. Mas se eu colocar diretamente aqui, ó. Pode ver que eu tirei aqui, né? Vamos supor. Vou colocar de novo, ó. Não dá pra clicar em nada, né? Aí eu vou colocar de novo. Vamos lá. Já ligou ali a câmera. Vamos ver se vai abrir. Se não abrir assim, porque às vezes dá um bugzinho. Tirou aqui, né? Aí tá tentando conectar e não vai. Aí vocês podem pegar aqui. Tira. Conecta de novo. Vem aqui, ó. Limpa essa barrinha aqui. Sempre limpa, tá? Pra não ficar com coisa antiga aqui, né? Aí tu vem, coloca de novo. Ó. Vamos esperar aqui. Se conectou, ele vai sozinho. Ó lá. Viu? Já abre na mesma hora. Se vocês fossem filmar, vocês iam clicar aqui, ó. Aqui tá filmando, tá? Tá vendo que aqui tá escrito record? Acho que vocês nem tão vendo, né? Mas tá filmando aqui. Calma aí. Acho que é por causa da parede que é branca. Pronto. Agora melhorou. Tá vendo aqui os segundos? Aí eu vou parar. Pronto. Aqui já salvou. Agora eu vou tirar uma foto. Vou botar aqui, ó. Vou tirar foto. Tirar foto é aqui. Ó lá. Aí mostra onde que foi salva foto. Entendeu? Beleza. Aí aqui você pode virar, ó. Aqui tá vendo? Deixa eu botar pra cá pra vocês. Eu acho que vai ficar melhor assim. Você vai mexendo aqui, ó. Vai virando a posição que você quer. Tá? Aqui também, ó. Nossa. Tô toda desajeitada aqui, gente. Aí aqui você mexe também. Esse aplicativo é até melhor do que o outro, tá, gente? Do que o próprio original dele. Porque você consegue mexer em muita coisa. Aí vamos supor que ficou dividido assim o seu até ela. Você vem e toca de novo. Nas configurações, se ficar assim... Ó, repara que eu mudei aqui. E olha como fica a tela. Vou tirar aqui. Tá vendo? A tela fica assim. Se você não quiser essas coisas na frente à tela, você tira aqui, ó. Tá vendo? Você esconde tocando aqui. Aí vamos supor que você quer voltar pro que tava antes. É nesse primeiro de cima. Botamos no primeiro de cima. Mas aí você tem que sair dessa tela pra poder voltar. Quando você entrar de novo, não vai tá mais assim, não. É meio que um bugzinho, tá? Vamos ver o que que é aqui. Aqui a gente muda a resolução. Se você quer, ó. 320. Tá? Aqui é as cores. Você até muda aqui, ó. Se você quer mexer na qualidade das... Das cores. De contraste. Não sei o quê. Então você vai verificando. Vai vendo isso aí aos pouquinhos. Aqui, ó. Vou tirar. Se você colocar direto. Ó. Você viu que eu tava com o cabinho. Vou então... Poxa. Já que tá quente aqui o motor. Era pra gente colocar aqui e funcionar, né? Porque, pô. Olha lá. Ligou. Mas se eu clicar aqui, ó. Dá a tela preta. Tá? Não deixa... Não deixa aí. É como se tivesse conectado, mas não dá imagem. Então, eu vou tirar. Vou fazer exatamente o que eu fiz ali naquela hora, né? Que é pra limpar isso aqui. Que quando a gente faz isso, parece que dá uma limpada aí no negócio. Aí, eu vou... Vou conectar de novo, ó. Vamos lá. Só pra vocês verem que realmente é o problema desse encaixe no meu celular. Aí, ó. Foi. Agora, olha isso. Vai entender. Parece que quando eu coloco o cabo OTG, parece que libera alguma coisa aí pra poder entrar. Mas eu colocando diretamente, não foi. Tá? Eu não sei o porquê disso. Não sei te explicar. Mas isso aqui são coisas... São testes que a gente foi fazendo aqui. E foi dando certo. Entendeu? Que eu fui fazendo, né? E foi dando certo. Entendeu? Então, vocês verem aí qual é o jeito certo. Se não der certo pra você diretamente, você tenta... Botei de um jeito agora que eu não sei nem o que que eu tô fazendo aqui, gente. Tô fazendo uma bagunça. Do mesmo... Vou sair daqui. Calma aí. Eu meio que vi muita bagunça aqui. Mas vocês viram que funcionou, tá? Então, olha só. Se ficar desconectando toda hora... Porque com esse cabo aqui, ele fica desconectando toda hora. Não sei se é porque dá mau contato. Não sei se tá frouxo. Então, eu colocaria isso aqui. Tá? O cabo OTG. Porque eu acho que vai ficar melhor se vocês colocarem. Tá? Mas vocês tentem aí. Vai que vocês nem vão precisar colocar o cabo OTG. Tá vendo? Não é toda hora que funciona, ó. Aí agora eu tô tentando, ó. Não vai. Tá vendo? Mesmo que eu limpe. Vou limpar aqui. Só pra vocês verem, gente. Que realmente o negócio aqui é mais com o cabo OTG que vai funcionar. E também não é garantido que vai funcionar pra todo mundo, né? Tem gente que o celular não vai funcionar lá. Agora eu tô tentando, ó. E não vai. De jeito nenhum. Mas aí se eu colocar o cabo, aí vai. Vai entender, né, gente? É super baratinho. Vocês podem até comprar uns três ou quatro pra deixar já guardado, já. Ó. Tá vendo? Já deu imagem. Ó a diferença. Não sei explicar por quê. Eu não trabalho. Como eu falei pra vocês. Não trabalho com isso. Então eu não sei explicar o que que acontece. Tá bom? Aqui eu botei nessa coisa aqui. Ah, voltou. Porque eu falei, gente, não tava conseguindo tirar. O Android que você tá usando, aqui em informação, ele te mostra. Tá vendo? Moto G 5S. Eu falo que é o Plus, mas é o 5S. Tá vendo? O Android 8.1.0. É o que mostra que é esse celular aqui. Ó, pra vocês poderem ver as fotos e os vídeos que a gente gravou, vocês clicam aqui nesses quadradinhos. Tá vendo? Se você tocar aqui nesse canto, aqui é o vídeo. Aí você clica nele e aqui vai mostrando, ó. Tá vendo? O vídeo que eu gravei, ó. Tá vendo? Aí vamos supor que você queira excluir. Você vai clicar nessa listeirinha aqui. Tá? Se você quiser compartilhar, você vai clicar ali, ó. Naquele cantinho. Aí aparece aqui, ó. A opção de fazer download aqui pra foto. Tá vendo? Pra fazer upload, vai jogar pras suas fotos que você tem no seu computador. Aqui já joga direto pro YouTube, pro Gmail. Pra apagar, seria aqui na lixeira, ó. Tá vendo? Tem uma lixeirinha. Você vai clicar em OK e você ia apagar. Agora aqui, imagens. Aqui são as fotos que a gente tirou. Tá? É a mesma coisa. Aqui você te clicaria na lixeirinha pra excluir, ó. Pronto. Mas aqui tem outra foto. Ou aqui a gente clicaria nesse coisinha pra compartilhar. Via Bluetooth e tal. É esses aí. O meio de compartilhamento. Aí aqui eu vou sair daqui. Clicando em qualquer lugar você sai. Você pode voltar pra cá. Bom, gente. Eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixa um joinha. Porque eu acho que eu mereço, né? Depois de mostrar tudo isso aí pra vocês. Um celular que nem funcionava, gente. Nunca tinha conectado a câmera aqui. E aí conectou. Então eu acho que eu mereço um joinha, né? Vou deixar o link na descrição do Cabinho OTG pra vocês. Quem quiser comprar, tá bom? Deixa um joinha. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!